Fala galera do YouTube, bom com vocês? Aqui me fala, é o Matheus, e tô ensinando pra vocês mais um vídeo pro canal, e no vídeo de hoje, eu tô ensinando Craft Destruct, é um jogo bastante famoso, e resolvi trazer também. Eu já sou nível 3, é que eu joguei um pouquinho só pra ver como é que é, entendeu? Então, bora lá. Quando entrar na partida, eu volto com vocês, tá bom? Fui! Ah, nada, eu vou deixar. Buscando partida, é, quando entrar na partida eu volto com vocês. Galera, acabou de começar aqui, hum, acho que vou pular aqui. Espero que eu ganhe essa daqui. Deixa eu colocar aqui, e aí, agora sim. Antes de começar a gravar, eu joguei uma só, o que consegui ganhar, foi a primeira. Então, espero que essa aqui domingo eu consegui ganhar. Oh, fiquei bem do lado. Tomara que tenha caro lá, tomara. No Free Fire eu torço pra não ter caro aqui, já eu torço. Ah, pelo que não parece, não tem nada. Não tem ninguém aqui. Eu vou nesse baluzão aqui de ouro. Não parece, é bom. Estou dando o tempo, olha. Aqui, tá bom. Tá bom! Agora eu peço para vocês me dêem uma dica sobre esse look Que eu sou novo né, eu não sei nada desse jogo Ah Scar É, se o cara vem ruxar me morre Não sei por aqui isso Por aqui ruxar É, se o cara vem ruxar Agora eu voltei aqui para... Mas vamos para mim para vocês É, é muito fácil para te dar um trampolim De um treino Eu contei um amigo meu inteira do canal Que eu vou ouvir uma TV Com o tijolo, que eu vou fazer para vocês Para me ter perdido mais fácil De um pouquinho de tijolo De um pouquinho mais fácil para te dar um trampolim E apareceu aqui... Aqui na... Estou fechando... Tem... Tem... Você já tem um trampolim ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah é, eu fiquei gritando com o gatilho com a cima, mas eu vou ficar. Eba, tirou! Eu não tiro aqui lá. Ah, eu não vou ver a banha de tiro. Eu não sei o que foi aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que foi, certo? Eu não sei. E agora? É legal É legal É legal A gente vai fazer E agora? De novo Vou pegar A gente vai fazer Vou pegar A gente vai fazer Vou pegar 15, penso que eu sou profissional. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, 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 calma aí E aí E aí E aí E aí o que vai ser? o que vai ser? como vai ser? o que vai ser? aliás do que vai ser? de que vai ser? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.